E estava até falando com o Gilberto, né Gilberto, deu tão certo esse deslocamento que a Prefeitura também está dando esse presente para a população do sétimo centro de terceira idade aqui para a nossa cidade. Tenho certeza, Magali, que a Prefeitura de São Caetano, junto a todos os vereadores, a todos os colaboradores, está preparando a nossa sociedade para o futuro, né, para a gente poder, Ieda, envelhecer com qualidade. Eu falo que a gente fica feliz de tantas inaugurações, atendendo a terceira idade de São Caetano do Sul. Recentemente teve a nova piscina do centro Mostra de Rodrigues. Então é o jeito da Prefeitura de São Caetano, como eu falei, ao lado dos vereadores, do lado de todos os colaboradores, trabalhar pela nossa cidade, principalmente para as pessoas envelhecerem com qualidade de vida. E enquanto eu estiver, deputado Gilberto, pode ter certeza, a Regina falou isso, eu vou continuar ajudando o São Caetano, porque eu acho que essa é a principal missão do nosso mandato, é a principal missão que vocês nos concederam, ter mais quatro anos de trabalho na Assembleia de São Caetano do Sul. Então, só novamente agradecer a vocês por todo o carinho, por toda a paciência que tiveram esses três anos de ter que se deslocar até o bate-saco.